Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal da Buildings aqui no YouTube. E hoje nós queremos mostrar para vocês um pouco dos bastidores da cobertura do nosso 14º Buildings Exclusive, que aconteceu aqui no Passeio Paulista. Quero aproveitar para agradecer a Brookfield e a Fibra Expert por nos receberem aqui no empreendimento deles, então acompanhem algumas imagens. Então eram essas imagens que nós queríamos compartilhar com vocês do nosso 14º Buildings Exclusive. Agradecer novamente a Brookfield e a Fibra Expert por nos receberem aqui no empreendimento. Agradecer também a John Richard, Root Corp e Fio Arquitetura e Engenharia por serem patrocinadores nessa edição. E também a Ocupantes e a Barzel por serem nossos co-esponsores. Então obrigado e até o próximo. Ocupantes e a Barzel por serem patrocinadores nessa edição.